Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. É isso aí. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Depois de muito tempo, o ex-governador e ex-senador, atualmente deputado federal, Aécio Neves, reapareceu na Assembleia, ontem, na Assembleia Legislativa. Deu uma entrevista coletiva para a imprensa de Minas Gerais e disse, né, deu a sua opinião a respeito do governo do Bolsonaro e também do nosso governador aqui, o Romeu Zema. Ele é contra a venda da Semig e também da Copasa e também a venda da, hoje chama Codenge, né, mas que era a Codemig, a antiga Codemig. E o ex-governador Aécio Neves tem uma opinião da seguinte maneira. Não adianta você tampar o sol com a peneira. Você vende as empresas, parece que resolve o problema de agora do Estado, né, paga os compromissos e etc. Mas o rombo vai ficar porque o Estado vive de arrecadação. Se você não tiver arrecadação, não tiver uma economia pungente, você vai ter sempre problemas, não é verdade? Por exemplo, veja se São Paulo está reclamando de arrecadação. São Paulo está vivendo a crise também, como todo mundo está vivendo. Mas São Paulo arrecada. Tem muita indústria, tem muito comércio, né, vende para o Brasil inteiro. Então, São Paulo arrecada. O que nós precisamos fazer é arrecadar mais, melhorar a economia mineira. Você vende a CEMIG e depois você fica sem o que a CEMIG pode te dar durante sempre, não é verdade? Não é isso, Patrícia? Bom dia. É isso mesmo, acirantão. Muito bom dia. Bom dia para você, querido telespectador, com gratidão e alegria. Patrícia, que negócio é esse de uma família que está matando animais lá no Espírito Santo e fazendo linguiça? Que crueldade, não é mesmo, acirantão? Imagina você, uma família foi presa a ser, porque é acusada pelos próprios vizinhos de matar cães e gatos para fazer linguiça. Eles comercializavam a carne dos cães e gatos para fazer linguiça. A polícia chegou ao local e apreendeu 50 animais. É muita coisa. O local totalmente insalubre, os gatos, os cães não tinham água, não tinham ração. E os ossos, as ossadas, também foram encontradas lá. O policial, o delegado, na verdade, explicou que a dificuldade da operação, acir, foi porque esta família não comercializava ali no litoral de Guarapari, Meaípe. E o caso parou o litoral de Guarapari. Todo mundo horrorizado com a crueldade com os cães e com os gatos. E o pior é fazer linguiça, né? E você também, que está consumindo, não sabe nem o que você está consumindo. Tem alguns países no mundo que você come cachorro, né? É, que é cultura, né? Tem cultura que o cachorro come barata, frita. O Assi tem mania de brincar, assim, que a gente come carne de gato. Então, eu acho que ele brinca demais desse jeito, baseado nesta família. É isso aí. Pois é, Patrícia, mas a Helena mandou uma perguntinha aqui para a gente. Está aqui, gente, o nosso programa é digital, não é mesmo? Ao vivo, digital, uma maravilha. O telespectador participa. Sou Helena e sou médica, sabe desde quando? 2013. Ela fala o seguinte, contudo, quero investir em educação médica. Por que, Patrícia? Eu não pude fazer a residência e hoje ela é generalista, sem nenhuma especialidade médica. Não dá, né? Que aí também não arruma nem paciente direito, não é mesmo? Por isso, preciso muito da sua sugestão, Assi. Devo fazer uma pós-graduação médica, nível mestrado e depois o doutorado? Doutora Helena, os professores, médicos e toda a equipe da Apromed, ética e profissionalismo, entendem o seu conflito. Diariamente, a Apromed recebe esse tipo de questionamento dos médicos, que ainda não possuem uma especialidade. O mestrado ou doutorado poderá ser muito útil na sua carreira docente, caso seja do interesse da senhora, mas não lhe qualifica para se divulgar como médica especialista. São duas coisas distintas, mas ambas muito importantes para lhe garantir reconhecimento e retorno financeiro. Para que a doutora se divulgue especialista, é necessária a obtenção do registro de qualificação de especialista, a RQE, através da prova da sociedade médica ou residência médica na especialidade escolhida pela senhora. O título de mestre ou doutora lhe trará também notoriedade e qualificação para até mesmo ministrar aulas. Porém, conforme exige o nosso Conselho Regional de Medicina, sob nenhuma circunstância a senhora poderá divulgar em nenhum tipo de comunicação, por exemplo, carinho, receituário, placa, carimbo, receituário, placa, na parede do seu consultório ou rede social. Absolutamente em nenhum lugar, nem mesmo pacientes que têm título de mestrado ou doutorado na especialidade, se não têm o registro no RQE. Primeiro, a senhora, a dona Helena, a doutora Helena, vai ter que ter um registro no RQE. E para isso, procure a Promed, mais de 70 professores médicos da Promed, ética e profissionalismo, para naturalmente colocar a senhora no lugar que a senhora pretende estar. Ser uma médica com doutorado, com mestrado, mas com especialidade. Capacitada, ética e profissionalismo. É isso aí, 0800-941-7250. 0800-941-7250. É só falar com a Promed. É só falar. Ligue para a Promed, gente. Pois é, gente. Olha aqui. A irmã Benigna vai ter agora uma comemoração, uma missa de comemoração, pelo nascimento da irmã Benigna. E estamos recebendo aqui a nossa querida Arlinda Oliveira, que é da Associação dos Amigos da Irmã Benigna. Não é isso, Arlinda? Bom dia, C. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, Arlinda. Como vai? Graças a Deus, em nome da Amar e Bem, agradecemos mais essa oportunidade. E estamos aqui para convidar vocês e a todos que estão assistindo para participarem da missa pelos 38 anos de falecimento da irmã Benigna. Vai ser onde? No Recanto Monsenhor Domingos, ao pé da Serra da Piedade, em Caeté. No próximo sábado, né? No próximo sábado, dia 26, 11 horas da manhã. Então vai ser um momento muito especial. Todos são aguardados. Então é um momento de agradecer as graças alcançadas, de pedir novas graças, né? E de rezar pela beatificação da irmã Benigna. Então todos são convidados e aguardados para esse dia. Beleza. O presidente da celebração será a Dua Luísa. Dua Luísa é bispo lá de Sete Lagoas? De Sete Lagoas, que conviveu com a irmã Benigna na sua juventude. Ficar do lado aqui da Arlinda, né? Conviveu, conheceu a irmã Benigna, né? Sim, conviveu com ela na juventude. E é um momento de muita alegria, onde vêm amigos e devotos de vários lugares, né? Beleza. Beleza. Então vamos aguardar aí no sábado. Sábado, dia 26, 11 horas, no Recanto Monsenhor Domingos, ao Pé da Serra da Piedade, em Caeté. Olha, agora eu quero cantar aquela música. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Com pílulas de Lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação? É. Você combate tudo isso com pílulas de Lúcia. É isso aí, pílulas de Lúcia. Você encontra em todas as farmácias do Brasil, há mais de 80 anos, fazendo bem para a saúde do povo brasileiro. Se persistiram sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre formação técnica. Nós falamos muito do desemprego. Claro. E ontem mesmo nós conversamos aqui a respeito do assunto, quando falamos que é muito comum a pessoa chegar perto de você e pede um emprego. Ah, você podia me arranjar um emprego? Um emprego temporário. Pois é, o emprego temporário é o mesmo. Você pergunta, primeira coisa, você pergunta à pessoa. Você faz o quê? Você sabe fazer o quê? Especialidade, qual a sua especialidade? Ah, eu faço qualquer coisa, quer dizer, esse qualquer coisa é muito difícil. Qualquer coisa não serve, né, acerantão? Se o cara fala assim, não, eu sou pedreiro, eu sou macineiro, eu sou eletricista de residência, eu sou eletricista de carro, eu sou isso, eu sou aquilo, quer dizer, que é muito mais fácil, né? Agora, quem vai falar sobre a importância aí do ensino técnico é o Samuel Santos. Ele é diretor da escola técnica, Conhecer. É isso aí. Não sai daí não, gente, é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Até já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto